Em meio à pandemia, temos tantos questionamentos, tantas perguntas sem respostas, tantos sofrimentos, angústias, ansiedades, medos. E como viver tudo isso sem adoecer? Como ter saúde mental diante de tudo isso que está acontecendo no mundo e no nosso mundo psíquico? Como enfrentar o mundo? Nós, que até pouco tempo, vivíamos tão próximos uns dos outros e hoje nos é recomendado ficarmos distantes do nosso próximo. São muitos desencontro. Como viver tudo isso? Hoje, eu te faço um convite. Pare um pouco, respire e expire profundamente, bem devagar e reflita sobre a oportunidade de fazer uma higiene mental, ou seja, guardar o ouro e descartar o lixo. Sabemos que a nossa mente capta muito mais o que é negativo do que é positivo, não é mesmo? E como modificar isso? Precisamos, não acha? Precisamos, então, reavaliar os nossos pensamentos e questioná-los. Será mesmo verdade? Será que faz mesmo sentido tudo isso que estou pensando? O que esse pensamento causa em mim? Qual o sentimento que esse pensamento desperta em mim? Sinto-me feliz ou triste? E qual é o comportamento que esse sentimento desperta? Desperta também em mim? É bom ou ruim? Posso agregar ou desagregar? Guardar como ouro ou descartar como lixo? Afinal, hoje mais do que nunca, precisamos selecionar. Selecionar realmente o que tem valor para nós. Talvez você tenha guardado muito lixo e tenha descartado ouro. Não faça isso com você. Afinal, dê o melhor para você. Você merece. E isso também é saúde mental.